Fãs do Ethereum voltam a prever que criptomoedas superará o Bitcoin, a notícia é do site MoneyTimes. O Bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, sempre reinou o supremo na terra dos ativos digitais, mas agora, graças a uma disparada no Ether, os fãs do segundo principal token em valor de mercado revivem previsões de que ele está destinado a um dia assumir o trono. No jargão do setor, a troca de posições entre as duas principais criptomoedas é conhecida como flopping e ainda está longe de acontecer, se é que acontecerá. O valor de mercado do Ether, de cerca de 210 bilhões de dólares, é menos da metade do tamanho do Bitcoin, mesmo após o Ether subir 50% no mês passado. Mas os entusiastas do Ether estão animados, com o otimismo renovado de que os dois tokens se aproximam de um ponto em que, segundo eles, as chances disso acontecer aumentarão, talvez mais cedo do que se esperava. O Ether disparou nas últimas semanas, à medida em que o otimismo cresce em relação à atualização de software a muito esperada, que facilitará a mudança do sistema atual de uso de mineradoras para o mais eficiente em termos de tecnologia, que usará as próprias moedas para sustentar o blockchain e confirmar as transações. Espera-se que a mudança ocorra em setembro, depois de ter sido adiada por vários anos. Os desenvolvedores do Ethereum sinalizaram recentemente o progresso no teste do novo sistema, e estão realizando uma série de eventos para possíveis interessados e outros membros da comunidade nas próximas semanas. Mas, e aí? Você acha que o Ethereum pode ultrapassar o Bitcoin? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. E aí?